Primeiro, eu quero dar boas-vindas a vocês aqui, em nome da Rede do Bem, caprichava, em uma entrevista. Existem bastante professores, educadores, bastante gente, inclusive policiais militares que fizeram inscrição no curso da Rede do Bem, que estão aqui nos assistindo nesse dia. Então, quero agradecer a vocês que estão nos assistindo e queria lhes apresentar. Então, vamos lá. A Soldado Rosa e o Coronel Anselmo, que é da Reserva da Polícia Militar. Então, nós vamos fazer aqui um bate-papo e eu queria saber de vocês, há várias coisas, né? Entre elas, eu vou começar aqui, Coronel Anselmo, né? Queria saber, Coronel Anselmo, como é que o senhor tem acompanhado essa questão de alto, tabaco, drogas, né? Não só como policial militar. Eu queria saber da sua visão a respeito do que está acontecendo, dessa crescente que a gente tem acompanhado em relação a isso. Olha, professora, primeiramente eu quero agradecer o convite, né? Por estar aqui, dando a nossa humilde contribuição. Eu vejo que essa situação de drogas, de maneira geral, drogas ilícitas, ilícitas, é uma situação preocupante, né? Vamos aqui focar no nosso país. É uma situação preocupante porque causa muitos estragos, tem muitas consequências danosas e não escolhe pessoas, não escolhe classe social, não escolhe raça, sexo, esse ou aquele profissional, esse ou aquele intelectual. Então, está presente, né? Em praticamente todos os espaços. E isso preocupa. Preocupa por quê? Uma vez que esse mal se encontra presente em praticamente todos os espaços, ele atinge principalmente o cérebro da sociedade, que é a família. Então, eu vejo que desestruturando as famílias, né? Ou as famílias de uma forma desestruturada, permitem que os entorpecentes ou as drogas listas ou ilícitas se façam presente de uma forma mais fácil. E aí tem uma série de consequências, né? Então, se as nossas famílias conseguirem se estruturar melhor, e aí eu vejo essa desestruturação familiar justamente como uma deturpação dos conceitos de ética, de moral, de valores. Cada um dá o seu conceito, né? Conforme a sua conveniência, e aí fica muito fácil, né? Eu conceituo e defino a minha ética, conceituo e defino a minha moral, os meus valores, e aí não são os verdadeiros valores que são definidos e acatados por mim. Então, isso facilita a desestruturação familiar, que por sua vez, fica mais fragilizada e permite com que as pessoas acabem entrando nesse mundo. E uma característica que eu observo na sociedade de hoje, né? Que a gente chama de sociedade pós-moderna, é a questão do entonismo. Ou seja, é aquele prazer individual e imediato que eu quero, né? E não importa o que eu tenho que fazer para alcançar esse prazer imediato que eu quero. E sabendo que isso é passageiro, né? Mas eu quero. Então, tudo isso vem contribuir, na minha opinião, para que a questão, vamos aqui focar nos entorpecentes, né? Que os entorpecentes tenham as portas abertas para ele poder entrar. O senhor chegou a acompanhar, por exemplo, casos, certamente que sim, né? Casos, por exemplo, de jovens, muito jovens, e que se enveredavam, por exemplo, para o mundo do tráfico de drogas, simplesmente porque desejavam ter um tênis, desejavam ter uma bicicleta, tinham desejo de comprar uma camisa bonita, uma calça. Então, eu me pergunto, e quero saber se o senhor poderia, assim, me ajudar nessa colocação. O que que está acontecendo que as pessoas são capazes de qualquer coisa para alcançar os seus objetivos, por mais úteis que eles sejam? É muito preocupante, né? É muito preocupante. E nos 30 anos em profissão, e continuamos, infelizmente, né, acompanhando esses dados através da mídia, mas nós realmente nos deparamos com situações, assim, dramáticas. E eu acredito que um dos fatores, é claro que isso, né, são consequências multifatoriais, são números fatores que contribuem para isso, mas um dos fatores é justamente esta facilidade, entre aspas, de se conseguir as coisas através de um dinheiro que se consegue com o mundo das drogas. Se eu entro no tráfico, né, eu tenho praticamente a certeza de que eu vou ter um retorno que me garantirá eu ter o que eu quiser, a ter o que eu quiser. Então, eu já ouvi, quando trabalhei em Vitória, professores relatando que crianças de um determinado bairro, eles falavam que quando cresceram eles queriam ser traficantes, porque o traficante tinha carro, o traficante tinha cordão, o traficante tinha um celular bonito, tinha um punido, né, então o traficante era a referência. E era amado, né, pelos que cercavam, vamos falar, não é amador, né, respeitado. É, ele é respeitado e ele é venerado, né, ele é venerado. O traficante passa a ser o herói, porque ele anda amado pelo bairro, ele domina, né, então tudo isso aos olhos da criança faz com que ela tenha uma inversão de valores, né, ou seja, pra eu conseguir o que eu quiser, o que eu quiser ter, eu não tenho que trabalhar, eu vou traficar, né, então aí é uma questão que realmente nos deixa assim meio alarmados. Dentro dessas comunidades, os traficantes, né, que passam a ser referência de pessoas que têm dinheiro pra comprar bens de consumo, pessoas que têm poder pra dizer que pode, que não pode ser feita, até mesmo a questão, na minha opinião, da segurança, que o traficante é a segurança ali naquele local. É ele que diz quem pode, quem não pode entrar, se pode, eu não vou fazer. Na minha vivência em São Paulo, eu me lembro muito bem de uma funcionária que eu tive e que eu, às vezes, tinha que levá-la em casa e de determinado ponto adiante, em via pública, não era possível passar, né, em São Paulo, né. Agora, nós que estamos aqui numa cidade do interior, uma cidade mais tranquila, né, num lugar assim, vamos falar assim, um pouco mais protegido, pelo menos aparentemente, né, como é que, como é que você vê essa situação hoje aqui? Você que tem acompanhado mais de perto, como é que você, assim, como é que você vê essa questão aqui? Hoje ainda existe, né, os locais, pontualmente, né, alguns locais que existe ainda essa questão do tráfico, que é bem latente, visível, e, então, isso aí é combatido, né, através da, de, de, repressivamente, né, porque é um problema já existente, mas hoje o que se vê é o novo papel do profissional de segurança pública, ele passa a ser um educador, então ele não, não, não vai lá simplesmente pra cumprir uma ordem, ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe até onde ele pode ir, aonde ele tá legitimado, onde é legal a sua ação, então, é, os profissionais hoje têm muita competência, muita informação, então sabem como agir, sabem como tratar um usuário e um traficante, que são diferentes, né. Fala um pouquinho mais sobre essa questão pra gente, porque, às vezes, dá realmente dúvida, né, dessa questão do usuário, do, 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 do que chega a ser traficante, mas a gente tem um pouco de dúvida a esse respeito. No nosso dia a dia, no trabalho policial, é, com essa nova lei, acho que, me parece, 2006 ou 2009, não sei, é, houve uma, uma mudança com relação à questão do uso, do usuário, deixou de ir pro, pro crivo criminal, né, deixou de ser crime, contravenção, passou a ser mais um problema administrativo, onde, é, são, são dadas penas alternativas, né, pra esses usuários, como, como prestação de serviço de comunidade, é, participação em programas de, de, de ressocialização, então, tá se vendo que o problema do, do usuário, do uso de drogas, é mais um problema social, um problema de saúde pública, do que, simplesmente, um problema de segurança. Diferente do tráfico, né, que no tráfico, a gente vê muitos traficantes que não usam a droga que vendem, muitos traficantes que não moram na comunidade e que são, são chefes, né, então, aí, essa questão do tráfico é combatida, o tráfico, ele é assemelhado a crime de ondo, então, não cabe perdão, não cabe amnistia e é combatido vermelhentemente, porque eles que, que vão recrutá-los, as crianças e adolescentes, é, 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 eu, assim, fico pensando, né, é, o indivíduo que ele é usuário, vamos falar assim, até universitários, pessoas que, que tem, assim, um nível, assim, de estudos, até, intelectual, muito bom, e são usuários, eles, eles, às vezes, não se atentam a essa questão, que no momento que eles estão usando isso, eles estão usando alguma coisa que já vem carregado de uma história, né, e essa história passa por crianças, né, que, que estão aprendendo, que estão deixando de escola, né, muitas, muitas até em processo de prostituição infantil, que é uma coisa extremamente, assim, desastrosa, né, do ponto de vista humano, individual, rural e tudo mais, né, e, às vezes, a pessoa não se atenta, aquele cigarro de maconha que ele tá acendendo, que ele fala, mas isso não faz mal à saúde, não pode até não fazer mal à saúde do indivíduo, ele fumar aquele, aquele cigarro de maconha, mas ele faz um mal social, que é realmente de mamismo, né, e faz mal à saúde também, na saúde também. É, no nosso curso, a gente, inclusive, tá enfocando muito essa questão da comparação do cigarro com a maconha, porque existe um mito que o cigarro da maconha não faz mal à saúde, isso não é verdade, né, carregado de substâncias cancerígenas e que tiram da pessoa a capacidade de aprendizado e de atenção e outras, né, mas vamos falar assim, é como o alimento em excesso é uma coisa ruim ou como algumas atitudes na vida são ruins para a saúde também. Não é só uma questão dele prejudicar a si, nesse caso, é uma questão dele prejudicar todo o contexto social, né, não tô nem focando na questão da saúde. É, o que eu tinha falado no início, né, a questão de termos hoje, uma sociedade pós-moderna, a presença marcante do hedonismo, é uma das características é essa, né, quando o usuário consome, ele quer satisfazer, né, é um prazer imediato dele, naquele momento. Aí ele não tem noção, ele não tá se preocupando ou nem quer se preocupar com tudo que aconteceu para que ele tivesse aquele momento, ele está pensando unicamente nele. Nele, é um individualismo, é um absurdo. Absurdo, né, então, isso é uma característica da nossa sociedade hoje, né, é um individualismo marcante, né, ou seja, não importa se muitas famílias estão sendo destruídas para que eu tenha o entorpecente agora, o que eu quero é ter o entorpecente agora, né, e o resto, para mim, não importa. Na tua opinião, então, a sociedade está muito doente? Eu, na minha opinião, eu vejo a nossa sociedade realmente, assim, bem firma, né, porque se a sua fonte de energia, né, que é a família, que é a célula familiar, anda doente, então a sociedade também, consequentemente, está doente, né, e aí é preciso que se trate essa célula, comece a encontrar formas, né, de se tratar e revigorar essa célula para que a sociedade possa também ser revigorada. Muito bom. E existe, na sua opinião, na opinião de vocês, vamos deixar assim, né, uma saída, uma dica, uma fórmula, porque assim a gente, dentro da gente, a gente sempre tem, né, poderia tal coisa ser diferente, poderia mudar esse ponto. O que, para vocês, poderia ser diferente nessa sociedade, vamos falar bem amplo mesmo, né, para que a nossa sociedade fosse diferente? Olha, é, eu acredito muito, né, na capacidade de mudança do ser humano, né, a gente precisa acreditar nessa capacidade do ser humano, né, o ser de razão, né, de emoção, pluridimensional, em várias dimensões. Mas, eu acredito que, é, nós já estamos num processo de mudança para melhor, né, as pessoas, a sociedade como um todo já está se mobilizando, eu acredito que a sociedade já está percebendo, né, que ela está chegando a um nível de desestruturação tal, que ela não pode mais descer desse nível, né, ultrapassar esse nível. Ela agora tem que ser reestruturação, tem que ser reingueiro. E nós acompanhamos, né, esse movimento mesmo, né, que a senhora está aqui liderando, é uma prova disso, né, e assim como outros movimentos, outros projetos também, então a gente percebe que, não só o poder público, mas tudo aquilo que integra a sociedade, as outras instituições, igrejas, escolas, né, já estão trabalhando. A própria Polícia Militar, né, que é uma instituição policial, mas ela também promove ações, projetos de inclusão, né, nós temos o PROED e temos também o projeto Banda Júnior, né, que é um projeto para jovens de classe social, né, menos favorecido. Então, esses jovens são levados para dentro do quartel e aí eles aprendem instrumentos, né, então são projetos de inclusão social. E a sociedade já está acordando para isso, ó, já chegamos no limite, né, se ultrapassar esse limite nós perdemos o controle por completo. Vamos ver, Ingrid. Com certeza. Falta um pouquinho do PROED da gente. Bem, o PROED, ele é um trabalho da Polícia Militar como um todo, tem origem nos Estados Unidos, começou em Los Angeles, em 1983, diante do alto índice de problemas entre adolescentes e crianças e jovens, no geral, né, com atos infracionais. Então, eles estavam vendo que a situação só repressiva, né, o trabalho policial repressivo não estava adiantando. Então, eles fizeram essa integração da Polícia Militar com as escolas, levando os policiais para dentro das escolas, primeiro quebrando aquele gelo inicial de que o policial é truculento, é violento, quebrando esse preconceito e dando a oportunidade desses policiais passarem para as crianças e adolescentes, né, as suas experiências e informações sobre drogas, sobre situações em que tem oferecimento de drogas, isso tudo. No Escrito Santo, o PROED começou em 2001 e trabalha com crianças desde a educação infantil, crianças na taxa de 4, 6 anos, e aí é um trabalho mais voltado para a orientação em relação a regras de trânsito, né, segurança dentro de casa, com o uso de produtos domésticos, essas coisas, porque são crianças ainda muito novinhas para entender. Tem também o PROED, o RIC, do quinto ano, né, quarta série, onde são, ministra os encontros, que aí tem informações sobre diversas drogas, né, listas e ilícitas, as questões da pressão de grupo, de grupo, pressão pessoal, a questão de lidar com essas situações, né, como uma criança pode sair dessa situação aqui, né, a gente é educado para ser bonzinho, né, para falar sim, falar sim, né, ser bonzinho, ser obediente. Aí, quando chega numa situação dessa, não sabe falar não. Muitas vezes, ou por educação, e muitas vezes por medo também, né, então acaba cedendo aquela pressão. E isso é ensinado para o currículo do quinto ano e do sétimo ano, sexta série também. São dinâmicas diferentes, né, porque são crianças de idade diferente, quinto ano de nove a doze anos, o sétimo ano de doze a dezesseis. Então, tem uma dinâmica diferente, porque adolescente tem um jeito diferente de lidar com isso, começa a querer se autoafirmar, né, e achar que a família está contra ele, a escola, a sociedade, enfim. E o currículo de pais também, né, que é muito importante. O PROET é uma união da polícia militar, a escola e a família. Então, é isso, né, o material que foi desenvolvido, eu tive, assim, eu ganhei, né, a cartilha, e eu, assim, achei fantástico. E eu, assim, só fazendo um paralelo com a questão da saúde, a questão do auto-idado e da imagem do policial, porque o policial, ele vai fardado, né, então, aquela imagem, né, tá arrumado, é impecável, né, e eu vou fazer um paralelo com a questão da saúde, na prevenção de drogas, assim, do ponto de vista, assim, da... Estético. Estético. Deve ser muito reforçado dentro da escola o asseio pessoal, olha só, quer dizer, isso vem, realmente, reforçar, olha como é importante, né, e o policial, ele aparece com um modelo, né, de, assim, bonito, né, de se ver arrumado, e a criança, ela deve ser reforçada a isso, desde a... da primeira... da primeira série, né, do primeiro ano, até dá pra escola aí, de casa, da família, mas vamos falar da escola. Então, deve ser elogiada, porque tá arrumadinha, não é roupa nova, não, né, porque tá limpinha a blusa, mesmo que tiver uma blusinha velha, mas foi bem lavada, tá perfumada, tudo isso, né, os dentes escovados. São preocupações, né, e ações que precisam partir justamente da família. Com certeza. Mas quando o policial militar, ele se apresenta, né, numa escola, é, devidamente fardado, né, como você colocou, é... ele, ali, precisa ser uma boa referência, ele precisa, vamos dizer assim, combater aquela referência negativa do traficante, né, então, ao invés de, às vezes, falar, eu não tenho outra referência no seu traficante, é uma questão de você oportunizar também o aluno, né, que, olha, você pode ter outras referências se você quiser, né, então, realmente, essa, essa dinâmica do PROER, nessa pedagogia do PROER é muito importante. diferente. E eles, eles, sentem isso, né, eles ficam admirados quando o policial, tá lá, o policial toca, eles abraçam, ensinam, e muitos ficam, falando, ah, eu quero ser policial com sua causa, eu quero ser policial pra não crescer, então, existe muito essa questão da admiração, mesmo, do policial, não é? Da Paula Rosa, que tá aí, é do policial, qualquer que seja ele. aí, você podia falar um pouquinho, o que que você sente, assim, porque a gente sempre aprende nas situações, né, você, com essa experiência, o que que você, assim, pode dizer, que você, assim, conseguiu, adquirir com essa história do ProEdge? É, eu vi o quanto eu sou responsável, né, dentro dessa sociedade, não é só pela minha filha, a educação dela, mas é pelo, pelos alunos que eu tenho no ProEdge, né, que eu sou um exemplo pra eles, e isso eu tenho que vivenciar, né, não só dentro da sala de aula, dentro da sociedade que eu vivo, eu tenho que mostrar exemplos positivos pra eles, e isso reflete em todo lugar, dentro da polícia militar, onde eu estou trabalhando, ou seja na sessão, ou na viatura, então, a gente começa a perceber que somos a imagem, né, da polícia militar, em qualquer situação, e somos exemplos, né, então, eu acho que isso que a gente tem que ter em mente, que não podemos, como o Coronel falou, a questão do, de ser egoísta, né, de pensar, eu quero isso, então eu vou fazer a qualquer custo, não, ali na esquina, onde eu posso, porventura, comprar uma lata de cerveja, tem uma criança que é meu aluno, ou que não é meu aluno, mas que está vendo esse exemplo, então, não é isso que a gente quer, a gente quer o contrato. A gente quer ir aqui em casa, também, que fosse diferente, né, porque grande parte das crianças que se iniciam no hábito do tabaco e do álcool, principalmente dos dois, né, mas até de trocas ilícitas, também, elas vêm início dentro de casa, né, muitos. É, é o que a gente estava falando, bem, isso, né, a questão de uma desestruturação familiar, que tem uma consequência social muito grande, né, e aí, acaba, né, criando-se um ciclo, né, não consigo educar os filhos, então, os filhos, né, jogam essa responsabilidade para a escola, a escola também não dá conta, não dá conta, aí já quer que a polícia, né, dê conta de uma situação que não é da polícia, a polícia não está preparada para educar um filho, né, quem educa filho é pai e mãe, né, então, isso vai gerando uma situação de complexidade que tem aí, né, o seu desenrolar que nós temos no dia a dia, né, essa violência toda, é, essa noção de liberdade, né, que no meu entendimento é uma noção, assim, é, muito equivocada, né, de liberdade, ah, liberdade, eu sou livre, eu faço o que eu quero, né, eu tenho uma concepção diferente, pra mim, liberdade não é você fazer o que você quer, né, é, liberdade é fazer aquilo que realmente te deixa realmente livre, uma vez eu perguntei num trabalho, né, numa penitenciária, eu perguntei a um presidiário, né, o que ele mais gostaria, o que ele mais gostaria de ter, né, o que você quer ter agora, ele falou assim, ah, eu gostaria de ter a liberdade de volta, então eu passei a perceber ali que liberdade, eu falei pra ele, liberdade é uma coisa boa, não é? Ele falou, sim senhor, falou, então, o que você faz em nome da liberdade, mas que te tira a liberdade, que não pode ser um ato de liberdade, entendeu? Entendeu? Então, se por conta da liberdade, né, eu roubei, né, alguém pra comprar alguma coisa, não, você não fez aquilo com liberdade, você fez aquilo porque você é escravo de alguma coisa, tanto é escravo que você perdeu a sua liberdade, né, aí ele ficou assim, né, não sei se ele compreendeu ou não a coisa, mas, eu tentei mostrar pra ele que o ser livre, ser livre, é, a sua decisão de liberdade vai sempre te levar a fazer uma coisa que seja boa ou boa pra você, não uma coisa ruim, né, então, esse conceito, ele tá muito equivocado hoje, né, eu faço isso porque eu sou livre, eu faço isso, né, não pode proibir, não sei o que, aí, vira, né, uma, um convívio sem respeito aos limites. É, a gente tá vivendo a questão da, da, vamos falar, da legalização do uso, né, da maconha, que é uma coisa que tá, tá circulando, né, nos nossos, nosso, nosso momento, né, de vida, e, eu, inclusive, vou passar, né, pro pessoal do curso, é, inclusive, um debate com vários profissionais, que uns a favor, outros contra, etc, né, uma discussão nesse nível, e, eu, vou me posicionar desde já, que eu sou absolutamente contrária, mas, é, realmente, é, é um problema, porque vocês já pensaram, se, se, se for legal, como é que fica até pro pai e uma mãe, falar assim, não, meu filho, não usa mais, vai ser com um cigarro, né, tá certo, que com quantidades aí, vai ficar meio complicado, dar essa referência, de falar, não, isso, isso não aceito, isso não, não posso, né, eu já tive dois, assim, exemplos, né, que eu me recordo, de ocorrências, né, uma foi ocorrência, e outra, quando eu era estudante, ainda, no pré-vestibular, é, de pessoas, usando maconha, né, um colega de pensão, onde eu morava, em Vitória, né, todos estudantes, eles usavam, realmente, tinham alguns que usavam, outros não, eu me recordo que, um desses que usavam, usavam maconha, ele teve uma crise, logo após ele ter feito o osso da maconha, e ele queria se suicidar, né, nós tivemos que interná-los, interná-los, ele estava longe da família, né, e só tinha estudantes na pensão, ainda bem que tinha um estudante da, que fazia edicina na UPS, e ele conseguiu, né, uma internação pra ele, por conta dessa reação que ele teve, então a reação, ela é muito individualizada, e, já, quando o tenente, nós fomos aprender uma ocorrência, onde, uma pessoa estava quebrando o vidro, né, as portas de uma residência, com as próprias mãos, e ele, também tinha feito o uso, né, de maconha, e aí eu percebi, que sob o efeito da droga, é, ele não tinha noção do que ele fazia, e ele não sentia dor, ele quebrava o vidro, estava com as mãos todas cortadas, né, nós tivemos que conduzi-lo até a delegacia, e na delegacia, né, ele ainda tentou fugir, nós tivemos que contê-lo, né, com o uso da força, mas, eu percebi que ele estava totalmente, assim, anestesiado, então, como a gente pode compreender, né, que essa substância, uma substância que provoca essas reações, e até outras, ela pode ser liberada, né, é, eu, eu, eu talvez seja leigo pra falar, mas eu falo das experiências que eu vivenciei, e, essas experiências, elas, não é mesmo como leigo, fazem a chegada à conclusão de que, não pode ser como deve ser liberada. Eu queria que você, Rosa, falasse alguma coisa, desse uma mensagem, e, daquilo que você acredita, daquilo que você acha que, que é bom, e, pros nossos, comentes, né, pros nossos espectadores. bem, eu, acredito que, agora, eu, como pro-indiana, aí, agora, vendo o projeto da professora, com relação a, a rede do bem, então, eu acho que, nós temos que pensar nisso, que, a rede do bem, é que, vai ajudar, toda a sociedade, né, nós temos que pensar que, cada um, é responsável, por tudo que está acontecendo, na sociedade, então, nós temos que, nos unir, em, em uma rede, né, pra fazer o bem, à, àqueles que, necessitam. Então, eu acredito que, a essência, é essa mesmo, não pode, do, do, do conceito, né, das palavras. Não precisa nem chamar a rede do bem, pode ser, amigos da cidade, as pessoas podem se organizar, independente, está vinculado a gente, mas, precisa de organização, pra poder, a gente, realmente, ter essa força, de fazer a diferença, lutar, porque, a gente não pode aceitar, passivamente, tudo que está acontecendo, ao nosso redor, e falar, bom, vamos esperar, porque quem vai resolver, é a prefeitura, vamos esperar, porque quem vai resolver, é a polícia, não, é a saúde, que tem que resolver, né, delegando a responsabilidade, a outros, quanto, na verdade, nós também somos responsáveis, isso só funciona, quando há a união, né, entre todos, para o objetivo. Muito obrigada, vamos lá, comandão Celma, uma última palavrinha, para os nossos, alguns, é, eu também, né, comungo, com esse pensamento, da saudade Rosa, a sociedade, né, ela, é composta, né, de pessoas, de famílias, e não basta eu preservar, a minha família, né, é, eu penso que, melhorar, mudar, para melhor, é capaz, a partir, principalmente, da mudança, pessoal, né, parte daí, mas uma mudança pessoal, não de forma egoísta, aonde, eu, mudo para melhor, faço a minha parte, pronto, só que, esse fazer a minha parte, ele, ela precisa, né, se estender, também, para a sociedade, se eu, me contentar, e me acomodar, só com a minha parte, para mim, eu não estou mudando nada, né, estou sendo egoísta, então, é preciso haver mais comprometimento, nós, nos acomodamos muito, né, nos acomodamos, cobramos muito, os nossos direitos, mas, esquecemos, também, de cumprir, os nossos deveres, e aí, o conceito de cidadania, né, ele passa um pouco, por conta disso, conhecer os meus direitos, reivindicar os meus direitos, mas, conhecer os meus deveres, e cumprir os meus deveres, né, estamos partindo, também, desse princípio, de conhecer os nossos deveres, enquanto cidadãos, cidadãs, e exercer, e trabalhar esses deveres, também. Então, eu quero, realmente, agradecer a vocês, de coração, porque, eu quero que, cada um, daqueles que, agora, está nos ouvindo aqui, né, que possam, sentir, realmente, que, é possível, a mudança. Eu quero que, que vocês sintam, que é possível, a mudança, porque, nós temos aqui, dois exemplos, de pessoas, que são pessoas, comuns, da sociedade, né, pessoas, humanas, comuns, que, não trabalharam o mínimo, que, estão tentando, fazer, a cada momento, a diferença, estão aqui, hoje, né, então, é isso, a vida é isso, são ações enormes, são pequenas ações, com continuidade, que a gente vai fazer, a mudança. Essa é a mensagem, que eu gostaria de deixar, e, que eu realmente, de coração, agradecer, a presença de vocês, aqui hoje, viu, olha, muito, muito obrigada, é bom, é bom, é bom, é bom, gente, é bom, é bom, é bom, não, não, é bom, é bom, Legenda Adriana Zanotto